O homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos desiste e nunca mais se apresenta a paz. Não crê em nada, pois nada a que traga, controla a mágoa, acho só ele a triste. O homem quer resistir e quanto mais resiste, mais realmente lhe afunda a chave, sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa má mentira assim não cabe na sua vida, pois essa má mentira transpõe a vida desse corpo inérmico e quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda.